Enquanto você diz que ama as estrelas Sinto o vento tocar Lembro do tempo e dos momentos Que nos trouxeram pra cá Você me chamou pra dançar E aí pisou no meu pé Nós dois sorrindo sem ouvir A música parar Olhando assim pra você É engraçado pensar Que as estrelas devem ter esperado tanto Pra ver a gente dançar A gente dançar A gente dançar Pra ver a gente dançar Enquanto você diz que ama as estrelas Sinto o vento tocar Lembro do tempo e dos momentos Que nos trouxeram pra cá Se eu te chamou pra dançar E aí pisou no meu pé Nós dois sorrimos sem ouvir A música parar Olhando assim pra você É engraçado pensar Que as estrelas devem ter esperado tanto Tanto pra ver a gente dançar A gente dançar A gente dançar A gente dançar Pra ver a gente dançar Pra ver a gente dançar Pra ver a gente dançar Até a gente dançar Obrigado.